Bom dia! Bom dia! Eu vou fazer um prato bem francês, de família, do jeito que você trabalha, do jeito que você sabe trabalhar. Por isso que eu decidi fazer a purê de patata, que eu comia na minha casa, na casa da minha mãe. Aqui tem as patatas, são patatas Asterix, que vão descascar a loja, e vocês vão cortar um pedaço grande. Água e letra, misturado. O chefe vai ensinar os truques para um purê de batata perfeito. Para passar no tamim, para ser bem fininho. E um picadinho com tempero de dar água na boca. O momento mais importante. Cognac. Atacião. E vinho tinto. É maravilhoso ver o Jacão cozinhando. É uma honra ter uma pessoa do gabarito dele na minha casa. Independente de qualquer situação que eu tenha passado aqui. É sensacional. Não. Porque é experimentar. Sempre cozinhar o experimento. Agora o que eu vou fazer? As crianças na França fazem isso. Pronto. Você vai experimentar. Você vai pensar. Melhor de tudo e mais de tudo. Você vai se preparar. Até pouco eu volto e vou fazer o serviço. Tá sensacional. Bem temperado. Bem temperado. Tchau.